Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje nós estamos na 25ª edição do quadro Coleções Olha só que bacana né, e quem está participando desta edição é o Carlos Maurício, é rapaziada lá do estado do interior do Rio de Janeiro, ele está mostrando as miniaturas novas que ele adquiriu na coleção dele, muito bacana galera, espero que vocês gostem desse vídeo, desde já obrigado pelos likes, compartilhamentos e inscrições, que também é muito legal, ajuda bastante o canal e claro, o seu comentário é muito importante tá, então não deixe de comentar, é uma oportunidade de eu estar conhecendo vocês, galera nós temos uma playlist tá, de toda a história desse quadro que estão assistindo o canal Coleção, então é só você ir lá na playlist procurar, vai tá lá, deixa eu ver se eu lembro como que vai tá lá, ai meu Deus do céu, a memória aqui do veinho tá falhando, se eu não me engano vai tá, caramba como é que vai tá aquilo ali? novo quadro coleções, orientação para os inscritos, quiser participar, alguma coisa assim, vai tá um carro vermelho, que é um buique né, aí se você quiser maratonar, ó, são 24, 25 vídeos com esse rapaz, ali mostra a galera toda que participou aí do canal, muito bacana, tá tranquilo, tá de férias meu, quer maratonar, você vai ver bastante miniaturas diferenciadas e coleções, que foi muito legal, teve participação até da minha esposa nesse quadro, ó, que é do antigão aí, lembra? foi muito bacana ela participando também, aí não lembro qual edição que foi, mas vai assistindo aí que vocês vão achar, tá no começo dos vídeos aí desse quadro. Tá bom galera, fique com esse vídeo, eu creio que tá muito legal, né, as miniaturas novas do nosso amigo inscrito do canal, Carlos Maurício, brigadão pela força, só tenho a agradecer a vocês galera, sejam bem-vindos à nossa comunidade, fique com o vídeo, fui! Bom dia meus guerreiros, aqui estou de novo mais uma vez, postando as duas miniaturas que chegaram pra mim essa semana, uma Lamborghini verde e um Camaro Z28, sou de Campos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro, estou aqui representando mais duas miniaturas no canal minis.car, confere lá que tá muito bonito esse canal, muita coisa bonita, muita miniatura linda, vai lá e confere, então vou apresentar aqui agora a minha Lamborghini verde Huracan de escala 1 e 24, ela é toda detalhada, por dentro, verde, motor aparente, motor dela muito bonita, muito bonita, traseira, ela escala 1 e 24, ela é ano de 2014, essa aqui é a minha Huracan, minha Huracan de 2014, no ano dela verde, muito detalhada, muito bonita, ela mede 20 centímetros de comprimento, a escala 1 e 24, aqui do lado aqui eu tenho aqui meu Camaro Z28, muito detalhada também, se ele confere no motor, rodas douradas, com para o Bluetooth, qual é tá, importa que esse ali, aqui é aquele Camaro Z28 com essas camas chicas, e Planet camadas de 28 anos 1968 muito bonita para gente bonita para fechar aqui a porta então dá uma olhada que eu conferei aqui também vou botar aqui a minha lamburguine aqui aqui show tá aqui duas miniaturas representando do canal vinte ponto carro Camargo da Lamborghini falou um abraço para vocês aí fica com Deus tamo junto aí vai ter mais miniaturas próximos próximo canal aí vem aí vai ter mais miniatura mais réplicas lindas confere só lá no canal vinte ponto carro um abraço fico Deus aí tchau fui